E olha gente, uma atitude de mau gosto terminou na internação de um adolescente de 16 anos. Já vai ficar 45 dias na Fundação Casa em Rio Preto. O menino colocou mensagens ameaçadoras no status do WhatsApp, gente. Menos de uma semana depois do ataque a uma escola em Suzano. Fernanda Marião ao vivo tem as informações pra gente desse caso. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde pra você, Casa Grande. Boa tarde pra todo mundo. Esse caso aconteceu na escola estadual Pio 10, aqui em Rio Preto. O que aconteceu? Um adolescente de 16 anos começou a postar mensagens ali no status do WhatsApp. A gente teve acesso aí a uma decisão da justiça que transcreveu essas mensagens. E o teor basicamente era de que ele estava comprando o arsenal, isso chegaria em breve. Que podiam chamar até a polícia militar que ele ia atirar em todo mundo, inclusive usando um lança-granada. Ele disse que ia usar pelo menos três armas e reiterava a todo momento que queria matar todo mundo. na escola. Claro, os amigos, os colegas que acabaram vendo esse status no WhatsApp ficaram assustados, denunciaram pra escola. A escola imediatamente chamou a polícia militar e os responsáveis por esse aluno. Esse adolescente foi trazido aqui pra vara da infância e da juventude de Rio Preto, já que é menor de idade, né? E foi ouvido aí, prestou depoimento pro promotor de justiça. Eu vou conversar agora, então, com o doutor André, que ouviu esse adolescente. Bom dia pra você, doutor. O que ele disse? Ele disse realmente que estava brincando, que era uma brincadeira? Realmente. Nós recebemos o conteúdo das mensagens e o conteúdo da mensagem era bem claro, no sentido não só de aquisição de armas, mas conteúdos reiterados, de compra de fuzis, de como seria a prática do ato dentro da unidade escolar. Nós ouvimos o menino, lógico que ele disse que tudo não passou de uma brincadeira, só que nós verificamos que várias pessoas tiveram acesso a isso, principalmente aquelas que estavam no status do WhatsApp do adolescente. E a promotoria de justiça entendeu que situação como essa, num momento de sofrimento da sociedade, naquilo que aconteceu em Suzano e o conteúdo da mensagem guardava correlação com relação a isso, nós entendemos que aquilo não se tratava de brincadeira e com uma forma de proteção nós atuamos em duas vertentes. Primeiro a vertente mais eficaz e mais rápida, que é a questão do ato infracional e nós colhemos todo o depoimento que foi prestado pelo policial militar, a própria versão do adolescente, ouvimos a responsável e não encaminhamos para a delegacia de polícia, porque já havíamos elementos para oferecimento de uma representação. O artigo 174 do Estatuto da Criança e Adolescente permite a internação em duas questões, a primeira a questão da ordem pública e a segunda a própria garantia, a própria proteção do jovem. Nós postulamos isso, dissemos que um número grande de pessoas, principalmente os alunos dessa unidade escolar, seriam vitimados e a lei permite a questão da ameaça, apologia ou crime. Nós oferecemos a representação ao magistrado, que atendeu e decretou a internação do jovem. Doutor, como é que ele se comportava nesse depoimento? Ele parecia frio, parecia um adolescente comum? O que você percebeu aí do comportamento dele? Principalmente isso, a frieza do jovem. Tanto que eu atuei em duas frentes, porque eu estarei também em um procedimento protetivo, principalmente para a questão de uma avaliação psicológica desse jovem, para ver justamente o perfil, principalmente os jovens que vivem atrás da internet, da rede mundial de computadores, e que muitas vezes podem estar fomentando esse tipo de discussão, e que possa depois acontecer uma tragédia, e que aqui em São José do Rio Preto a gente vai evitar e trabalhar realmente o mais rápido possível. A gente percebe que a atitude do Ministério Público, da promotoria, foi de ter uma atitude firme com relação a isso, não deixar que isso se alastre, ou que continue e se propague pelas escolas. No caso da promotoria, como chegou a primeira questão, o Estado tem que prestar informação à sociedade e tomar providência. Mas eu queria deixar bem claro que os pais também cabem orientação, e aos jovens também, que se utilizam do WhatsApp, não se aproveitar de um momento como esse, de profunda tristeza, de profundo sentimento, e de vitimização da própria sociedade, para que faça isso e venha causar um terror, até evitando que escolas sejam fechadas, que alunos ali não compareçam, e muitas vezes até os próprios pais deixam o emprego para levar os filhos da escola para verificar a questão da segurança. E a gente precisa agora de um mundo de paz, de um mundo de fraternidade, e é o momento do jovem também refletir, porque não é só orientação, não, o jovem tem consciência daquilo que ele realiza. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Casa Grande, a gente percebe que a promotoria entendeu isso como uma ameaça grave, até porque acabou comprometendo a segurança e a liberdade dos alunos, por isso que foi tomada essa decisão de internar provisoriamente esse adolescente por 45 dias na Fundação Casa. Teve um caso em Sorocaba também, Fernanda, na segunda-feira, que o SESI precisou suspender a atividade escolar à lei de quase 2 mil estudantes, justamente por conta de uma suposta aí, uma mensagem feita por um perfil fake, de um suposto ataque a essa escola também. Uma história muito semelhante, então tem muita gente desocupada também, que foi o caso de Sorocaba, que acaba expandindo informações como essa. Por medida de segurança, na cidade também foi feita uma medida de proteção na questão de suspender as aulas. Agora a Fernanda trazendo essa informação para a gente, do jovem que vai cumprir a medida protetiva por 45 dias. Obrigado, viu, Fernanda, pela participação ao vivo com a gente no nosso SBT Interior.